E aí, fuck do momento, que ele pique aquelas coisas menor Comichota, comichota Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota, índio gosta de comer cu Índio comichota, índio comi cu Índio comichota, índio comi cu Se liga que eu falo pra tu, tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Tu gosta de comer chota, tu gosta de comer cu Índio comichota Ai, troca, a bebinha, saiu pra favela, faz da pátria Tu diz que quem gosta de comer chota, a bebinha, saiu pra favela, faz da pátria Tu diz que quem gosta de comer chota, a bebinha, saiu pra favela, faz da pátria É, troca, a bebinha, saiu pra favela, faz da pátria Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer cu Índio come chota, índio come cu Se liga que eu falo pra tu, tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu, que eu gosto de comer chota, que eu gosto de comer cu Índio come chota, índio come cu Índio come chota Índio come chota Ai idiota, Andreqinha E o favela faz das eredita Perdição docież doowych pra não aclarar tudo pra apavorar um 그리고 ser dia Vai, que eu vou te ter republicua, perca sua vida Ela já tá dada bинjffosa, papada do f 있기 catching Provo, cara, fico de pau, cara Carre dentro da bunda da sonda baixaглядão É o fio, cara, barulho gatadão Carre dentro da bunda da sonda baixa É o fio, cara É o fio, cara É o fio, cara É o fio, cara É o fio, cara